Olá, população gorivense! Estou aqui com a vereadora Márcia, com a veterinária Natália e com o nosso querido amigo João Pacharra. Mais uma conquista, mais um investimento para o nosso município, uma sala para acomodar os cadáveres de cães e gatos de média e pequeno porte do nosso município. Não é isso, Márcia? Exatamente, prefeito. Gostaria de agradecer e parabenizar por mais essa conquista no nosso município. Hoje, graças ao nosso prefeito e à veterinária Natália, nós temos um local adequado de descarte dos corpos desses animais. O serviço funcionará todos os dias da semana, das 7 da manhã às 5 horas da tarde, aqui no cemitério do município. E o responsável pelo recebimento é o João Pacharra, que é o responsável pelo local. E vale ressaltar que todos os animais que serão trazidos por munícipes precisam ser embalados em saco plástico e lacrado para a conservação do cadáver e do freezer também. E um saco reforçado, né, doutora? Isso, bem reforçado. Isso. Né, Natália? Então, fica aqui mais uma vez, prefeito meu, muito obrigada. E parabéns por essa conquista de extrema importância para não ter descarte legal e contaminar o meio ambiente. É isso aí, população guarimense. Como eu falo sempre, nosso foco administrativo é em todas as áreas, em todos os setores. Então, obrigado a todos. Obrigado, vereador. Obrigado, Natália. Obrigado, João. E isso mostra o poder legislativo e o poder executivo andando juntos pelo progresso de Guariba.